Já faz um tempo que eu tô querendo trocar essas ideias Sem muita paciência pra quem quer pagar de pá Independentemente de plateia, o seu show é seu Cabe a você representar, é As oportunidades de crescimento vieram Do tempo ao tempo, com talento e trabalho vieram O que eu ganhei, o que eu comprei, esses puto quiseram Mas fazer o que o Gui me fez, cês sabem que não fizeram Pioneiro tipo Homero, poeta que faz história As lutas foram sofridas, me diverti na vitória Lançando os carros zero, usando os quilos de joia E precisamente fechada, vou ser cavalo de Troia Ha, tá firmeza, Deus obrigado por me abençoar E, B, não vão se esquecer, de quem vocês tinham que só agradecer Já sofri hoje é risada, fé na sua caminhada Brinde pra nossa quebrada, brinde pra nós E elas jogando na cara, já sorri hoje é risada Fé na sua caminhada, brinde pra nossa quebrada O estilo de vida cara, elas jogando na cara Tão quente quanto o Sara Tô na bala e ela me fala Que quer mais ainda me encara Meus carinha de safado Me leva logo pra casa A festa na vida nasa Tinha que pousar em casa Deixa bem, Deus é bom todo tempo Essa é a fita, guardou, abençoou Eu em todas minhas fitas Uns desacreditou, e hoje só se irrita Nada mudou, nós é o pica dos pica A parte de gente foda, se achando merda Por causa de uns pico bosta Tava longe do estúdio, mas vim pra lança S Já vai servir como resposta Já sofri hoje é risada, fé na sua caminhada Brinde pra nossa quebrada, e elas jogando na cara Já sofri hoje é risada, fé na sua caminhada Brinde pra nossa quebrada, e o estilo de vida cara Já sofri hoje é risada, fé na sua caminhada Brinde pra nossa quebrada, e elas jogando na cara Ai, bebê